Alexandre XRE300 Esse é o vídeo número 1 de 2, eu acredito Para mostrar um pouco dos transtornos criados pela interdição do viaduto de Prazeres Aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapas Distrito de Prazeres O viaduto foi interditado para obras de recuperação da BR-101 Ele está interditado no sentido norte E o trânsito do sentido norte foi desviado por aqui, por essa pista do sentido sul um pouco mais à frente Aí lá na frente essa pista, que são duas faixas, vai ficar só uma faixa E o vídeo 2 vai ser no sentido sul, aliás no sentido norte, voltando aqui A faixa de lá que está interditada, o viaduto que está interditado é no sentido norte Nós estamos indo no sentido sul E esse engarrafamento aqui não é comum aqui Porque esse trecho já estava pronto E o trânsito fluía bem Com algumas limitações né Mas fluía bem E não chegava a engarrafar aqui nesse horário Em outros horários talvez sim E aí E aí O caminhão quebrou Também o bichinho já estava amarrado em arame ali Falta de cuidado aí, falta de manutenção do equipamento Aqui está impressado Aqui está impressado Quem não é daqui Dificilmente vai assistir o vídeo até o fim Porque é um vídeo chato né Engarrafamento É mais para quem é daqui E quer saber um pouco como é que está a situação Quem está prestes a ter que passar por aqui E não sabe como é que está a real situação aqui do lugar Acho que é o caminhão de passarinho aqui Para ver se dá Como é que eu não tenho visão Agora acho que dá Aqui já fica uma faixa Pronto Acho que a gente vai dar para ver a cabeceira do viaduto A parte que desce Pronto Ali tem o retorno E o viaduto é aqui ó Não vai dar para ver direito por causa das árvores Mas essa rampa aqui Está mais alta, essa barreira É parte do viaduto Para ver o pedacinho dele ali E tem essa invasão aqui Aí ali onde esses carros estão parados É a estrada da batalha Aí improvisaram um semáforo aqui Para os carros que vem da BR cruzar ela E pegar aqui ó Esse desvio E lá do outro lado está o enorme congestionamento Provocado por essa retenção aí Nós estamos no mês de agosto Acho que hoje é dia 23 Hoje é dia 23 Hoje é dia 23 Sexta-feira Isso vai até outubro Prometido né Mas sabemos que O que é prometido Para essas empresas que constroem na rodovia Não é cumprido Então meu amigo Réveillon vai estar assim Réveillon vai estar assim Que eu não esteja certo Lá na frente Lá na frente é quem vem do Distrito Industrial do Cabo E aqui é quem vem da BR-101 Quem vem lá do Sul Sentido Norte Vai vendo aí Do tamanho do engarrafamento São 16h58 da manhã Uma sexta-feira É uma sexta-feira Alguns ambulantes aproveitando para vender seus produtos E muito cuidado Porque alguns bandidos se passam por ambulantes Quando você vai comprar alguma coisa com eles Eles na verdade vão lhe roubar Infelizmente isso acontece Pronto Vou fechar o vídeo aqui E aguarde o segundo vídeo No sentido Norte Voltando Valeu